Bom, mas voltamos de volta, gente, no dragão, não, dagrão, cachorro, homem. Aí eu não sei se eu tenho que pegar aqui a missão do... Aqui dentro, véi. E tinha o bagulho do ídolo, né? Pegar o ídolo lá. Mas agora eu tava pensando, cara, esse negócio do ídolo aí, tipo... Ele não especificou qual o ídolo, não, mas de bronze não vai ficar triste, não. Ué, de novo o bagulho da... O que é o Nat? Onde é o Nat? Cara, cadê o maluco que falou que eu tinha que pegar a missão com ele? É aquele puto ali. Aqui, ó. Não é com ele que eu tenho que pegar as missões principais agora? Hum. Você tem que ver eu para suas assinamentos e ninguém mais. Eu falo por sua graça em termos de tais. Minha palavra é sua. Ajude o corpo de exército em uma expedição de caça. Não há dúvida que você está consciente, as ruas estão mais escutadas com espinhas de todos os estrelos. Hum. O ato tem apenas piorado desde que os dragões virem. O trade tem sofrido. Os cidadãos morreram. Até agora eu não postei no YouTube, cara. Será que... O que vocês acham, gente? Vocês que manjam aí. Vale a pena postar no YouTube, Sam, esse jogo? A companhia da terra, a companhia da terra, a companhia da terra, a companhia da terra, o número de criaturas. Não é uma solução perfeita, mas é um começo. Eu pedi que vocês se juntem, senhor. Não há contos de contos de caravãs que estão levando tributo para o Gran Soren, sendo levados por monstros. Entre eles, a defesa de risco de griffin. Não é uma criatura que é fácil, mas não podemos ignorá-lo mais. Portanto, a companhia de elites. E agora parece que eles estão preparados para enfrentar a espécie. Eles estão esperando fora da porta do castelo. Venha e fale com eles, por mais detalhes. Eu sinto que isso pode ser uma longa batalha, senhor. Queira o MAKER ser sua espécie. Queira a linha de elite. Podia marcar aqui, né? A mesma coisa do Assassin's Creed Valhalla, cara. Que não marca qual que... Ah, acho que perdi umas aqui, né? Olha lá, olha lá. O... Que não marca aqui que é principal e o que não é, né? Deixa eu ver se já dá para pegar outra já. Mas esse nome não me é externo não. Ele é entre os mais velhos dos mercantes de Sorens. Mas agora ele está perdendo tudo. Ele é acusado de uma litana de crimes. Eu pediria um favor, se você tiver o tempo. Ele parece que Fornaval estava tão ocupado em suas lutas do mundo do que em seu trabalho honesto. Sua billa de crimes inclui a bribery, a fraude, a abduction, a vendida de segredos. Até a coluna com a salvagem. O inquérito continua enquanto falamos. Seguindo o presente, ele será encontrado culpado e morto. Os opiniões são divididas, por exemplo, sobre a credibilidade das provas e testemunhas. Alguns dias ainda permanecem antes de que o assunto seja decidido. Eu pedi que você vá e coloque quais fatos você possa. Qual a prova é bem-vindo, seja a evidência ou a testemunha. O que claramente mostra sua culpa ou a inocência. A justiça deve ser feita. E por isso, nós precisamos da verdade. Não vai ser tão curto. E é antigo. RPG. Aquele negócio de retenção do YouTube. Meu canal já está no limbo mesmo. Mas aí não precisa forçar mais ainda a barra. Porque, cara, eu estou todo mês perdendo mais de 300 inscritos lá. Daqui a pouco, eu acho que vou ter que devolver a placa de 100 mil seguidores para o YouTube. E aí, se alguém não segue aí, segue lá. Só para tentar um dia, quem sabe, voltar a ficar positivo o número de seguidores, cara. Porque não rola mais, né? Véio, todo mês, cara, é uns 300, 400 seguidores a menos, cara. Acho que o YouTube agora está deletando as contas inativas, né? E como o canal é muito velho, aí está deletando todo mês, tá ali, ó. Um monte, mano, um monte. Aí, nossa, faz mais de anos já que só está diminuindo o número. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Eu, eu sei o que está... Talvez, quando estiver mais perto do... saiu dois. Tem data já, velho? Não, né? A Mercedes. Vou deixar a salva lá e soltar quando estiver mais perto do dois. Ó, estou usando. É bom já soltar antes porque aí... Talvez fique melhor na pesquisa, né? Depois. O Sr. Georg e os outros dos encampamentos são entre eles, os homens que lutaram a Hydra. Eles são afetados como elites, mas o fato disso é que eles são apenas pedidos. As tarefas de hacheis são sempre deixadas a tal tipo, ou aos homens do Corpo de Enlistamento. Eu ouço que o Olho Farnabal é o sujeito de um inquest. O Fidel Castro. Sua convicção me daria muita alegria, não pelo menos por causa da falta de renda que eu sofri. Arison, eu tenho uma proposição, senhor. Eu há muito tempo de lidar com o Farnabal, e quero acreditar em sua inocência. Trey, faça uma pedaça por seu acreditamento de mim, que possa ajudar a sujar seus arbitragem. Obrigado pelo Zubizito. Ai, tamo junto. Tá, gente. Vambora então para a próxima missão. E... O que é isso aqui? Arison, senhor? Beleza, senhor. Eu pego uma mensagem da Milady Eleanor. Ela vai falar com você, senhor. Em privado, se por favor. Eita. É bonita? Ó. Ah, será que é a duquesa? Ah, peraí. Ah, ela mesmo. Ih, rapaz. Desculpe-me, Arison. Eu tenho que aprender a manter minha língua em torno de companhia. Peraí, encontre-me hoje em Zucassel Gardens. Eita. Eita. Que porra é essa? Que porra é essa, velho? Solteira? Não, né, porra. Ela é a duquesa, casada com o Duque. O cara que manda na porra toda. Pode mandar ela enforcar a gente, tá ligado? É, essa é a duquesa. Feche em Furious. Eita, porra. Eu feche o Fedel. Feche o Fedel. Temos melhor perguntar o que os homens da corda têm planejado. Ah, tô com a Rinata. De quem que é a Rinata? Ah, tá. Do oeste, né? Tava indo no cheiro. Eu espero que acede a ela seja uma boa ideia. O quê? Eu espero que acede a ela seja uma boa ideia. É. Eu não acho que é uma boa ideia, não. Mas... Vamos lá, né? Vamos lá, né? O que que era pra gente fazer mesmo? O bagulho do exército lá... Tá? Onde essa desgraça? Mano... Tá? Essa missão, gente. Ah, deve ter trocado o bagulho da duquesa, né? Pera aí. Não. Tá aqui. Bom, acho que eu vou ter que sair... Ó, sair no portão lá e é nóis. Aí deve dar, né? Uhum. Pera aí. Cara, é muito bom, né? Ah, acho que vou lá no bagulho do ídolo. Então, do ídolo, cara... Eu tava pensando, né? Que... O cara lá não especificou se queria de bronze, prato ou ouro. Nós só tem o de bronze. Muda alguma coisa? Será? Caralho, o Ash... Mano, como... O Ash tem alguma notificação que avisa quando tem live de... Dragon's Dogma, velho? Cara, velho. Cara, já decorei o mapa aqui, já. Já sei onde encontrar o Black Cat, já. É... Ih, ó. Nossa, tá até com a marcação ali, velho. Nossa, eu sou muito bom de decorar a mapa. O duque tá bem e verdade. Claro, mas... Um pedaço de... Você será. Eu tenho certeza que você vai encontrar o que você precisa. Aqui nós estamos. Um per... Ai, eu peguei o ídolo aqui, ó. Eu tenho certeza... Eu tenho certeza que você vai encontrar qualquer lugar. Ah, velho. Ah, eu esqueci de pegar o... Ir atrás do mod que... Só que... É... Gerencia os saves, né? O Scrivener no Black Cat aqui pode duplicar ópticos, então... Eu dou chance não de pegar. É que eu... É que eu... Eu tenho que fazer uma thumbnail da hora, tá ligado? Pra fazer uma thumbnail da hora pra coidinha, você tem que botar pra gravar lá dentro com o bagulho. Entrar nos arquivos, mexer no editor, pegar uma parada da hora, uma imagem legal e postar, tá ligado? Mas é... Tanta coidinha que a gente faz que é difícil pegar uma... Uma legal, mas eu gravei o... Ah, não. Não gravei, não. O último vai e volta. Eu fui mexer... No negócio de gravação lá e aí... A imagem saiu duplicada e toda verde. Pô, ficou mó massa. Ah, cara. Eu perdi tudo que eu gravei naquele dia, que foi o... Forza Moto Fast lá, quer dizer, o... The Crew Moto Fast e o... GTA. Eu posso baixar da live também. Foi bem legal aquele vai e volta lá. E o... Skill Test. Tem umas palavras que eu quero... Que eu gostaria de postar no YouTube, mas... Cara, eu não sei. Eu perdi aquela... Vontade mesmo, tá ligado? De... De tentar. Tá ligado? Eu acho que o YouTube já me bateu tanto que... Tirou toda a minha... Energia de tentar alguma coisa, velho. Sério, mano. Eu posto aí... Ah, esse aqui é o falso, né? É o falso pra ele. O... O falso ele tem o... O... A parada de desconto. Ainda assim. Hum... Hum... Eu esperava queira melhor a arte, na verdade. Mas... Não importa. Ah, lá. Eu acho que ele queria o ídolo mais pico, né? Eu vou fazer o ídolo com toda a velocidade. Seus esforços não vão ser apreciados, Arisen. Quando a próxima gente falar, você vai encontrar minha seleção muito mais para sua loja. Ah, não. Acho que eu entendi, cara. Tipo... Conforme o tipo de ídolo que você dá pra ele, melhora a loja? Seu mestre funciona tudo. Você não pode ir errado. Tá bom. E aí... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ficar de olho então. Podia aparecer um arco novo, né? Eu me sinto mais familiar com esse Cressler. Isso. A melhor é o Golden. Porra. É... Sabia, cara. Quer dizer... Desconfiei. Desconfiei que poderia ter alguma coisa assim, velho. Eu não sei que jogo que era mais ou menos disso aí. Tipo, dependendo do tipo de item que você dava, melhorava alguns itens do personagem. E... Igual já era, né? Daria pra eu até voltar o load ali, mas... Mas é coisa que você, tipo assim, meio que não vai saber mesmo na primeira jogatina. Seu palm tá forte, o Zaza? Zaza é... Esforçado, esforçado. O Zaza é bem-sucedido para a vida humana. Esses mano aqui que a gente tem que se juntar. Tem uma sensação que você pode ser nosso escorte. Eu, nós somos a companhia de elites que você está a marchar com. Um pobre gesto, eu sei. Nós vamos enciclar o capital, atingindo o grifinho enquanto chegamos no caminho. Ao caminho. Nós atingimos quando ela se solta. Não há nada tão inteligente como se chamar uma estratégia. Mas isso vai funcionar. Se você ainda quer nos juntar depois de ouvir tudo isso, vamos começar. É, os caras aí estão, né mano? A gente vai lá e... Torcer pra que dê tudo certo, né? Ah, mano, será que ele saca que o... Que é falso e não melhora a loja? Aí é foda, foda. Por favor, vocês já sabem. Eu sinto melhor na equipe com alguns mais homens. Um bom start em qualquer lugar, falando com os outros. Vamos começar com isso. Uma estrutura imposta de Fort Ferran, eu tenho certeza. Caralho, Renata, tá que tá, né? Mas ele vai desligar se nós lhe derrubarmos? Você insiste? Oh, uh... Eu? Parece que todas as estradas levam ao Grand Sorenk. Entendi, Zaza. O Zaza é cheio das referências, né? Um cara vivido, né? Pegar uns... Um Globinho aqui, ó. Cuidado, um Goblin! Está terminado! Eu vou dar a minha arma! Estou muito bem, né? Eu quero dar a minha arma depois da ataque. Fica apontado! Fica apontado! Pega, antes de recrutar. Não! O Zaza! Boa! O Zaza é arregaçante ali. Eu vou dar oito e o fogo. Eu vou dar oito, fogo! Isso parece interessante. Tira um olho, voltando para a espada. Eu tenho certeza que você vai dar oito. Só que eu vou dar oito. Chava de flecha! O Skye oferece um ato continuamente de vantagem. Ainda, nós temos que ser cuidadoso. Estamos perto de um meio entre o encampamento e o capital, eu te garantiria. Por que sim? Pera, eles estão indo pra lá gente, vem! Vamo boar! Corre! Cadê o grifo? Ih rapaz, restos humanos, quer dizer, eu acho que é humano. Isto parece nada como onde estávamos antes. Vem com esse treco aqui. Vem com esse treco aqui. Que stratagem você acha que os homens de Dukes irão usar? Parece um bom lugar. Ele iria se derrubar? Parece que este lugar é casa dos goblins. Ah, se esconder? Esperar ele vir? Ai ai. Deixa eu perguntar aqui pra ele, peraí. Be sure to carry your weight. Quero que eles querem que o grifo venha aqui. Se acertarem no território, o melhor que você vá por da luz. Não é uma perfeita pra fugir do mestre, é uma perfeita. Se acertarem que o grifo venha aqui. Eu acho que eles querem que o grifo venha aqui para uma emboscada. Monsters são mais próximos perto da capital. Minhas elevações fazem bem o nosso guardaço. Primeiro que nós vimos as threats em uma distância. Que um brilhante maravilhoso. E tão rico em recursos. Vamos fazer um pouco. Cadmã! Um brilhante! Mesmo em números, um brilhante é um brilhante ainda. Eu não amo o fogo! Eu não amo o fogo! Pense bem antes de atar. Os goblins amam o fogo! Nós os vamos procurar em uma única instância! Pegue meu fogo! Qualquer vez. Vem que tem umas caveirinhas ali que parecem... sei lá. Cada espelho tem uma espelha. Observe bem e aprenda a explodir. Tem um baú ali. Tem que achar alguma isca para colocar lá. Tem uns ovos ali. Vou pegar ovo. Parece que o grifo vai criar ovo. Mas será que dá para ir ali? Peraí, peraí. Oxi. A merda. Nossa, não tem física a porra da árvore, velho. Porra, queria tentar pegar ovo, mano. Pode saber o baque. Vai quebrar o ovo. Peguei um 8. Obrigado, Zaza. Fui curar. Ai, ai, ai. Peraí, velho. Aqui, ó. Vou pegar uma isca aqui, ó. Caralho, velho. Porra, mano. Na moral. É, não é um homem. Será que não tem um bicho, nada perto, tá ligado? Esse lugar deve ter visto uma batalha ferozosa. É foda, velho. Veja para um embate de embate de embate. Isso aqui vai ser a armadilha. Mentira. Tem que ser algum bicho vivo, né, velho. Opa. Caralho, será que deu certo com o cara? Você está bem, mestre? Um barulho de passarinho, velho. Caralho, não é que deu certo com o cara, velho. Eu acho que deu certo, velho. Ai, ai, ai. Eu acho que deu certo, velho. Pô, já pode sair daí, velho. Ou não. Vamos colocar a batalha aqui. Vamos usar o Goblin para batalhar o Griffon. Goblin! Que maravilhoso Goblin. Eu sou tão rico em recursos. Mesmo em números, um Wigling é um Wigling ainda. Caralho, eu quero pegar o Globin, mano. Não, não mata ele, não. O fato é que o corpo some rapidão, né? Será que dá tempo, velho? Está morto ou não está morto, né? Está perto. Eu posso sentir. Ele está morto. Bom, começou uma música sinistra. Já pode sair daqui, velho. Ai! Eita porra! Caralho! Boa, gente. Não está sumindo, velho. Caralho, que susto, velho. Caralho, que da hora esse grifo, velho. Na moral. Cuidado de usar. Olha as flechas seguindo, velho. Que foda, mano. Muito bem. Ih, isso não parece bom. Caralho, Zaza. Cuidado, velho. Eu não estou dando dano a essa porra não, velho. Ele não toma dano de ataque mágico? Ninguém deu dano nele, velho. Descobre seu olho, velho. Eu preciso dos reforços para você. Eu preciso do chão. 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 Zaza. Zaza, me ajuda. Ô, Zaza. Você está se curando, Zaza. Ele não me cura, Zaza. Pelo amor de Deus, cara. Prioridade, seu mestre. Tira o chão e suas asas. Faz sentido. Taca a flecha normal, então. Porra, Zaza. Caralho, velho. Alô, eu mantenho a vantagem. Caraca, mano. Ainda saiu rolando. Aí, ó. Aí deu bom. Encantado, hein? Pense bem antes de atingir. Hum! Ele colide com isso. Ape para a cabeça. Ia! Não. Não. Vem aqui. Eu não posso obedecer agora. Eu não posso obedecer agora. Zaza, me... Zaza, me... Zaza vai se curar, velho. Nossa, eu vou morrer, velho. Ah, não. Ele está me curando, está me curando. Obrigado, Zaza. Você é top. Ele usou a aguinha lá, velho. Fogo. Empresta, seu bicho. Entende. Ai, ai. Fogo. Impresta, seu bicho. Se eu usar alguma coisa de curinha top aqui velho, só tem uns bagulho de combinar velho. Fugiu, grifo? Ah, chegou, né? Caraca, é longe para a porra. Deixe-se comigo, mestre. Estou indo. Um bicho amado vai procurar seus homens. Para o Pernambuco. Estou empolgando com a carga segura. Estrela com o ar. Estava escondidinho ali velho. Cara, eu vou com eles ou posso dar uma viagem rápida aqui? Acho que não precisa, né? Vamos já ainda andando mesmo. É, vai ser um longo cam... Ih rapaz, emboscada aqui velho. Tem uns cicrops aqui. É, vai. Não, não, não. É um cão fraco. Eu tenho um novo tipo de tijon. É, um cão fraco com a raia. Fugiu as espanhóis! Eu tenho um novo jeito de lutar contra seus homens. Eu tenho um novo jeito de lutar contra seus homens. é maior que um lobo percebi a desgraça essa desgraça aqui velho pera aí pega aí gente ó negaço a chuva de flecha o ciclope mesmo vai um monte boa gente cara e aí o cara e caralho olha já só eu olho joga da horinha da horinha mano eu tiver paciência aí ó Aí, ó, nossa! Ó, tivemos uma grande evolução, hein, gente! Não é não? Hihihi! Boa, gente! Qual é o momento? Cuida a nós, Azaboa! Um lugar grande para ver, se não fosse para os monstros. É muito perigoso de caminhar as costas. Não deixe-os tirar você! Tá, aí eu tô dando um rolezão aqui, velho. Né? A gente tem que tá chegar aqui, ó. Eita, onde eu andei aqui? Nossa, a gente podia ter dado viagem lá para as catacumbas. Para as catacumbas lá, ó. Já tá do outro lado, tá ligado? Aí é foda. Nossa, eu vim aqui para a cidade. Alguém usou... Lux... SK? Ah, é o Flu... Fluzy! Né? Tava aí no chat, né? Cadê? Aqui quem mandou um brin... Nossa! Quem mandou um monte de presente, pô! Aí é foda! Caralho, o Sugar Daddy! Ah, mas aí não sei, vai dar uma quebrada no bagulho, não? Porra, mano. Deixa eu ver aqui. Ele mandou... Ah, a roupinha do Zaza, acho que eu vou aceitar. Ó, o Sugar Daddy aí, ó. Acho que ele ficou... Mandou um monte de presente, velho. Caralho. Ah, mandou uns mimos, né, velho? Olha aí, gente. Hoje... Tô fazendo um TikTok aqui dos recebidinhos, né? Dos recebidinhos da semana. Cadê, velho? Um que faz pra aceitar aqui? Nem aceita, né? Olha, deu cinco estrelas pro Zaza em tudo. O equipamento do seu pau foi alterado aos itens equipados anteriormente. Ah, ele equipou o Zaza? É isso? Não. Caralho. É, acho que ele botou umas roupinhas no Zaza. Cuidou muito do Zaza. Deu banho. Cortou uma unha. Fez a barba do Zaza. Lixou o pé do Zaza. Caralho. Foi foda, mano. Tirou uma azul encravada. Cuidou mais que o Zaza. Ah, foi... Foi tipo... Um spa, né, velho? Cadê? Pra onde foram os itens, mano? Tá aqui com a gente? Cara... Acho que eu não peguei nada, não. Ou foi pro... pro armazém? Não, o Zaza teve um dia de princesa, né? O que será hoje? Ah, veio pra cá. Cadê? Pô... Vou pegar essa roupa pro Zaza, velho. O que será hoje? O que será hoje? Tive seus pés. Vem logo logo. Cadê, mano? Zaza, velho. Opa, não. Tá certo. Netherrealm. Ahahahahah... Pô... Eu não falei, velho. Pô, que foi ir embora, não? Ahahahahahah! Aee... Aeee, velho, ficou muito bom, velho. Aeee, mano. Obrigado, Flussis. Aeee, mano. O Zaza vai ficar muito feliz, velho. Quando ele vê isso. Aeee, caraalho. Aeee, aeee é o Zaza lá. É tipo o Zaza lá, quando ele coloca aquelas roupas lá... Aeee, caraalho, velho. Unicorn lá, desafio na live Igualzinho, mano Cara, isso aqui é a evolução Desse já? Pera aí, deixa eu ver os punhais Magic Rebuffer Pra formar um sigil de magia Que melhora as defesas de magia Exceto quando estiver enfrentando mortos-vivos O que é isso aqui? Já tá de golpe? Cara, eu vou pegar isso aqui Acho que muda os ataques básicos Resiliência, reduz pela metade A gravidade dos feridos Que sofreu por causa de uma queda Sou burro De ficar caindo de lugar alto Concentro encantamento Ativo do usuário, explosão poderosa Que pode ser disparada do solo do ar Mas como que usa esses trecos, gente? Junto com a habilidade, ó Conjura esferas de energia ao redor do usuário Vou colocar esse aqui, velho Na moral Eu acho que quando a gente usa o Magic Nananã, lá Acho que não tem nada pra gente equipar, né? Ah, não, pera Tem aqui nos aumentos Eu não sei como funciona direito essa bagaça Vamos ver aqui pro Zaza, né? O Zaza, o que você tem de novo aí, Zaza? Ai, Raidon Não sei se ele chega a usar Que a gente não fica Pegando muito veneninho, né? Spell screen Invoca um sigilo mágico ao redor do usuário Que aumenta a resistência E defesa dos aliados que entram Vou guardar uns pontinhos pra isso aí Não vira não É a mesma coisa que a gente tem lá Não tem não? Faz com que os encantamentos persistam por mais um período de tempo Nananã Acho que é bom, hein? Gastar tudo nisso O que vai ser hoje? Tenha o seu peixe O que você gostaria? Tá, é... Deixa eu ver Não tem nada que eu queira pegar de outro, não Acho que eu podia pegar aqui Os presentes que o maninho mandou pra nós E aí Vou pegar uma arminha pro Zaza, né? Cadê? Acho que ele mandou, não mandou? Arminha aqui, pá, tá ligado? Ih, será que é bom? Tá tão acima, né? Tá O que vai ser? Vem logo logo Ou... Return gold Para, mano Vai ficar combinante Olha, vamos usar Tá top Ah não, dá pra ver sim Esse RC serve só pra recrutar Ou era? Ganhou um monte de RC agora Depois que Zaza foi passear Eu acho Ah, peraí, deixa eu ver se o estoque do manito aqui Melhorou mesmo Eu, 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 o Masterworks Não é de arma que interessaria pra gente Nem sei se deu novo mesmo Porque eu acho que eu não passei Esse daqui eu não vi, tá ligado? Ah, esse aqui o Manu mandou lá Custa 3 mil Zaza tá parecendo Chapolin Entendi Tá muito top o Zaza Cara, cara Não, não Fala a verdade Por que que eu tô indo até o portão, gente? Olha pra mim O Zaza vai ficar top, né? Zaza vai ficar top, né? Seria bom, né? Acho que deve ter coisas boas lá, né? As arminhas novas Olha, eu tô precisando de arminhas Vê aqui Como que a gente vai chegar Oh, caralho Ó, tamo aqui, né? Como que a gente vai chegar ali, velho? Com a estradinha ali Eita, nós É um ventão que a gente não consegue avançar, velho Parece que temos um trollzito aí, né, velho? Oh, beijo Rapaz, Zaza ficou bonita, hein? Caraca, velho A gente vai ter que ficar enfrentando esse vento aqui desse jeito mesmo É foda, né? Pera aí Isso aqui Ah, DLC eu tô ligado Tá marcado no mapa ali, ué Nem sei que nível eu tô Fala verdade Ó, mas consegui passar pelo vento, hein? É, tô achando que eu precisava contratar a mod aí das madrugas, né? Pô, mas se aparece uma outra de gold Seria só o da madruga mesmo, né? Ah, é Então, né? Ela só chega nos créditos lá, tocando a música final, né? Caralho, o que que tá acontecendo? Vem um Zaza colorado ali, ó Vem Zaza Nossa, mas que lugarzinho, hein, pra gente chegar, rapaz Ih, rapaz Bandidos Ah, tem um Zaza falsa ali do outro lado, velho Zaza, pega o seu falso lá, velho Caraca, mas arrancou pra caramba o golpe do cara Espera para uma abertura Vem um Zaza fake Ah, então expõe o seu falso lá Ajuda a nós, Zaza, dá cura Caraca, é o tamanho do gelão que foi o cara que veio Eles estão deixando exposto depois de uma grande atrapa Ah, rapaz O ataque em uma rápida sucessão Ah, rapaz Ainda bem que o Zaza já tá mandando uma curinha aqui, né? Ah, não, 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 não Seja com a nossa Na próxima Caraca, pior que tô ficando cansado o tempo todo aqui, velho Acho que vou tomar um suquinho aqui, peraí Comer uns cogumelinhos Vou pegar mais desses cogumelinhos, né, velho Pô, sei lá, Juliano Vários aí Vai lá, cura aí, Renata Ah, não tem como a gente subir ali, não Ah, lá O Neida vai lá pegar eles Vamos lá, vamos pegar esses povos Nossa Tomei a no meio do peito aqui agora que eu vou te falar, viu Vem cá, vagabundo Morreu Se fosse ela ficar ali na flechinha, cara, isso aqui ia demorar um pouquinho, hein, tá louco Caraca, tem mais um? Ó, o cajadão do Zaza com o bagulhão vermelho aí, ó, pra combinar com ele Vem, Zaza, não se misture com essa gentalha Não, pera Nem fui errando Sério, velho Cara, e agora tem que subir lá, hein Nossa, mano Meu nome Tocou o Zaza Ué, o Zaza cancelou o bagulho Bateram nele Tô por um fio aqui Vamos, Zaza, por que você tá pulando e não tá curando, velho Vai, conjura logo essa bagaça Obrigado, velho Demora dar pra eu, ó Tem que dar um desconto, né, velhinho Já deu pra aquele palhaço dali, né Acho que deu pra, né, velho Cadê aquele bagulho de fazer as bolinhas aí perto de mim Acho que eu tinha que usar o Magic Flare, né Se pá Deixa eu ver se é É, não é, é Não é não Eu não entendo aquele bagulho lá, não Parece que é tipo umas passivas, mas Tem que se juntar Quase Não é não Ai, não é Não é não O que é isso? Ué Cadê minha florence Véi Aê Matão geral, mano Poxa, por que Nat? Se tu quiser usar golpes novos, você tem que... Ah, tem esse esquema aí de pausa, né? Acho que você tinha até falado antes. Porra, já acertaram uma flechinha aqui, top, hein? É esse puto aqui ainda, velho? Caralho, acho que acertaram uma flechada top no Zaza. Eita, Zaza is dead. Só que não. Cadê? Acho que o Magic Flare derruba esse puto, não derruba não. Ele vai cair sozinho. Joga, ele não caiu, velho. Ah, deu, mas eu coloquei, não dá pra comentar, não, Nath. Pô, trollzito, né? Pra poder comentar mesmo. Tá de boa. Pera aí, deixa eu ver. Ah, você viu a embote que tem esse arco aqui, velho? Top demais. Vambora. Outro golpe do aprendiz, segurando o botão Y. Se segurar, ele faz isso aqui, né? Mas a pausa é aonde será, velho? Ah, aí muda o chute aqui, velho. Já fizeram, já, Felipe. Já associaram o Zaza com o Chapolin colorado, velho. Olha, gente doida mesmo. Olha, dá pra eu ter subido aqui, pô. E chutar esse maluco pra longe. Ah, esse jogo aqui, então, tem uns combinhos maneiros, né? De fazer. Olha, da hora, cara. Esse jogo aqui, ele cada vez, né? Vai aprender mais coisas dele. Ficando mais legal ainda. Já tem umas misturebas aí do X e Y, né? Talvez tenha. Cara, é tanto treco aqui que... Meu Deus. Saúde e vigor. Fica mudando a posição dos negócios aqui, cara. Eu já nem sei. É esse aqui que dá. Vai ser aqui um desse. Caralho, o Zaza tá muito só o pó. Ai, cacete. Vai mal, gente. Eita. Olha o Thales. Valeu, Thales. Ele tem meu cabelo de rosa. Ficou uma bosta. Pô, mano. Aí é foda, hein? Foi pra achar o filme lá da Barbie? Bicho aqui, mano. Ele vai levantar quando chegar perto? Cuidado, Zaza. É. Um bicho de pedra, mano. Taca raio nele, Zaza. Apenas amuletos físicos vão destruir o amuleto. É tão alto. Apenas amuletos físicos? O quê? Só ataque físico, então? Ih, rapaz. Pera aí. Eu tenho uma nova tecnologia. Nossos blows são os finales. Poxa, o Zaza. O Zaza. O Zaza carregando o bagulho ali, mano. É só ataque físico mesmo. Quer dizer, eu não tô dando dano. Os discos que dão força. Eu sinto uma forte energia magica. Será que isso aqui é a certa, velho? Foda que eu acho que não. Pera aí, o Zaza. Agora eu vou agirar o que eu acho. Está dando certo isso, velho? Onde é você? O Zaza. O Zaza. O Zaza. O Zaza é um desigualdade. O Zaza. O Zaza. O Zaza. O Zaza. O Zaza. Acho que quando dá aquela tremidinha no life, quer dizer que eu estou dando dano, né? Parece que nem mexe com a guia ali, eu não sei o que. Ah, ele quebrou. Nossa, que demora dar pra eu... Talvez nós vamos agir para o life existir. Ele está sobrevido. Rapidamente, ataca! Deve ser bem hurtado por isso. Só no disco? Quebrou, quebrou. Tem mais algum disco aqui? Na bundinha? Tem? Ah, na mãozinha, velho. Como que eu vou acertar a palminha dele, né? Deve ser bem hurtado por isso. Nós estamos tentando. Quebrou. Top. Até o pamu, velho. Peguei. Peguei. Que é isso? O que é isso? Não entendi direito se eu fiz alguma coisa. Não, eu quebrei os discos, né? Mas... Enfim. O que é isso aqui? Tomeu a pedra. Você acha que a natureza deu essas pedras a sua forma? Ou algo mais? Oh, caralho. Não, velho. Apertei tudo quando é botão aqui, menos o B que pilha mesmo, tá ligado? Aí é foda. Porra, tadinho o passarinho. Tomou de graça. Porvinho. Cara, mas que lugar doido é esse que a gente tá... Se metendo, né? Nossa, mano. Eu vou muito colocar um ponto de viagem rápido aqui, hein? A gente volta aqui depois, velho. Porque olha... Bolê da friola, velho. Nossa senhora. É, não peguei o loot? Peguei, pô. Pelo menos no Ogro ali, quer dizer, no Golem ou no Ciclope, sei lá. Que a galera já tinha pego, já. Não tinha nada. Ih, rapaz, que diabo de lugar é esse aqui, mano? Porra, de barulho é esse, velho. Ai, meu Deus. O que é isso? Um esqueleto que vem. Bones! 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 Eu não tenho amarelo, porra. Cara, sei lá, velho. Não vou vir aqui agora, não. Cara, e agora? Pra eu sair, hein? Oh, meu Deus. Pronto que sai. Fudeu. Opa. Cara, acho que vou deixar um aqui, velho. Cristalzinho. Pior que eu só tenho um, né? Meiaçinho, mano. Eu não sei se a gente vai ter que voltar nesse local aí. É tão louco. É tão louco. Ah, deixa ali porque... Talvez a gente vá naquela... Sei lá, mas pode chamar de dungeon, né? Qualquer coisa depois eu ponho aqui também, se eu precisar voltar, né? Nossa! É um... É um castelinho fudido. Que tipo não... Blue Moon Tower. Vamos lá, Zaza. Zaza. Fica quieto, Zaza. Caralho. Ô, Zaza. Eu quero tirar uma foto com você, velho. É muito difícil. Ai, meu Deus. Não dá pra ir lá na frente? Que bosta isso aqui, hein? Tava a ver o Zaza de frente, mano. Caralho, Zaza. Eu vou ir de vez em vez. Vem! Não é nada que se desculpa. Pô, o bagulho fica concentrado em mim aqui, velho. Vou botar o personagem... Mas isso aqui não vai dar muito certo. Fica aí, gente. Não, ajuda não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Zaza, você vai cair, pô. Zaza. Vem aqui, Zaza. Caralho. Que deu. Vambora, gente. Tem dificuldade aqui pra tirar uma fotinha, viu? Mas olha, o modo foto é mais antigo do que eu imaginava, né? Já que esse jogo é velho pra caralho. Ou só teve no Dark Erasing só, velho? Acho que só no Dark Erasing, né? Ah, tá. Estando com essas linhas. Ó, Zaza. Deixa eu devolver aqui, hein? Qual o rank da classe? Não sei. Deixa eu olhar ali. Ah, o nível acho que apareceu ali. Acho que tá 27, né? Deixa eu ver. Status. Ó, rank tá... 6. É 27. Zaza, isso aí. Isso aí. Zaza é o que é o meu. A espécie está na tua torre. Ah, é isso aí. O que é o meu. O que é o meu. O meu. A espécie está pronto. O que é o meu. A espécie está lá na tua torre. Nós perdemos um número de menino. Mas outros lindos ainda lutam em frente. Por favor, senhor. Vem para a sua aposta. Parece que há mais do que o Griffin está em frente. Nossa, tem uma galera aqui. Nossa, mostrou a pochete do Zazar com um all close, velho. O Zazar é brabo demais. Valeu, Zazar. O Skeletor é habilidade. É um maguinho safado. Não é pica que nem o Zazar não, velho. Minha pau morreu. A Hinata morreu como? Caiu no buraco? Ah, eu nem vi, mano. Porra... F Hinata. Vai dar para acertar o outro ali, velho? Bom, tem um negócio de pau aqui na frente, né? Caraca, velho. Entrei no seu pau não para não cair em qualquer buraco. No pau veio um buraco e já quer se enfiar, porra. Pior que a Janine lá também, né? Você tacou dentro do buraco, velho. Pelo amor de Deus, cara. Um beijo de uma estrelinha, talvez. Um beijo de um que? Eu vou acertar suas mãos. Uhum, 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 uhum. Tá, vamos lá, né? Tá. Aí, o Flux chegou bem na hora. Vou puxar seu pau aqui. Custo. Ah, não. Esse aqui tem custo. Ah, é porque não tem... Não tá com um amigo, né? Seis milhões, porra. Aí é foda. Vamos chamar no... Flux nem me adicionou, porra. Aí é foda. Vai ter custo elevado aí. A Hinata acabou de morrer. Eita, né? É, pera. Mas se ele não tá com um amigo... Como que ele pegou o Zaza, então? Ou tá com uma amiga. Eu não sei. Ô, obrigado pela roupinha pro Zaza lá. Pô, o Zaza ficou muito feliz. Cadê a Hinatinha? Hinata. Cadê a Hinata? Ingrata. Ó. E... Sim, Arisen. Eu sou uma honra para viajar com você. Ai, ai. Ô, Flux, você não me adicionou no Steam não, velho? Só pra saber mesmo. Porque de amigo era pra ser de grátis, né? Aquele ali não tem nem como eu convocar, velho. Tem o RC suficiente. É. 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 Quando eu vejo os Nicks que eu não sei quem é... Qual é o recuso? Qual é o seu? Qual é o seu? Qual é o seu? Qual é o seu palco? Hum? Tem... É. E aí. É. É. Não lembro, mas ir na sua lista... Ah, que legal. Ai, porra, isso aqui machucou, hein, gente. Caraca, mas tô tomando aqui que é uma beleza, hein. Vamos só impedir ele de castar o negócio. Vem, gente, vem, gente. Ó, impede de castar, safado. Vem, gente, vem, gente. Isso deve ser o trabalho da magia escuridora. E o que eu vou fazer isso? Ou ainda é o melhor que eu posso! Aí, humana, batalha, 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 batalha! Eita, aqui apareceu de novo, ó, grifozinho, grifozinho bonito Bem no rabo, ih, vem no vácuo Tirar na asa O grifozinho vem, em seguida, mestre Não pariu, estamos expostos aqui Isso é muito forte para quebrar, deve ter que abrir Por que esse resistente para quebrar é igual o outro? Ai meu Deus! Não está, Arthur, eu tenho um novo jeito de lutar Que bonita, destino Não sei que eu tenho que abrir Colocar em uma olhada bem na alavanca e de um pouco E pra dar uma volta por aqui, olha O que haja quebrar? Então Wesley precisa de uma ajuda, ele deve atacar o rosto de casa Eita, pegou o cara, velho. Não é o comandante lá? Eita, pô! Fez um lanchinho. Ih, esse aqui não tem nada travando não, pô. Ih, tão ferrado, velho. O Zaza ficou do outro lado, meu Deus. E agora a gente vai ter que lutar, velho. Ah, o Zaza veio pra cá, pô. Sua cabeça está em cima. Você não só ataca blindamente. Eita, ele quebrou. Olha lá o Zaza mó de boa. Ai, cara. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ai, meu Deus, tô com medo. Não, o Zaza falou pra ir rápido, então vou rápido. Corre! Meu Deus do céu, o bicho tá muito doido. Vem, Renata! Nós temos conseguido isso. Vem, nós vamos escravar ele do rosto. Nós vamos honrar o seu sacrifício de forma. Para o Griffim. Rapaz, que perigo, velho. Rapaz. Por favor, não se overdoe. Deixe ela para mim. Ver a escada rolando. A Renata foi de base de novo? Não é possível. Porra, mano. Aí é foda, hein, Renata. Vai deixar a gente na mão na, na, na batalha final aqui, pô. Caralho, que bichão top, né, velho. Pense bem antes de estragar. Toma, toma. Eita, deu o Pamo. Pega, pega. É, deixou no vaquito. Dá para estourar a asa desse bicho, velho. Oxi. Tem nada para explodir perto? Tem uns barrilzinhos aí, velho. Para a gente ficar ligeiro. Ai, meu Deus. Cuidado, Zaza. Eita. Zaza, sai daí, Zaza. O Franco quer te comer. O Franco quer te comer, Zaza. Porque o Zaza está todo de vermelho. Será que o bicho fica, fica puto? Eita. Ah, achei que tinha alguém grudado no bicho. Só ficou meio escuro, né? Nem sei se está dando dano nessa botega, velho. Não sei se está dando dano, velho. Não sei, cara. Na moral. Tem um bagulho, né, de ser mágico ou não. Que o life fica tremendinho e faz que tira bem pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Às vezes dá a impressão que não está dando dano, até aí. Boa, Zaza, cura a nós. Boa, Zaza, cura a nós. Boa, Zaza, cura a nós. Na solidão, a vantagem é a nossa. Eu não posso fazer o bicho agora. Muito bem. Boa, Zaza. Boa, Zaza. Boa, Zaza. Eu não sei a Renata. Foi um inimigo, mas a nossa tarefa está terminada. Não sei se eu podia ter acendido isso aqui, né? Não sei se vai fazer muita diferença. O bicho ficará longe, né? Essa voz aí. Prefiro a do Zaza, velho. Então, vai ser uma dificuldade de lembrar. É, só estou com dificuldade de saber se eu estou dando dano ou não mesmo, cara. Porque, às vezes, não sei se é tão baixo naquele estilo lá. Que foda. Os tempos, só podem se acendir a pedaço de um homem. A história de todo homem, acaba com a morte. Glória ou brilhante, não importa quando você estiver saindo. Boa de ver você ainda desenhando a dor, Fred. Parece que eu também fui sucesso. É uma maldade de ser dito muito. temos aqui, olha muito ouro, muito ouro, muito ouro, muito ouro, máscara de assassino, eita, muito ouro gente, muito ouro. Não é isso, né, ela tem que reportar lá, né, não tem mais nada para a gente pegar aqui não, né. Atacar outras pessoas, ser um incômodo, não vai lhe render nada além de inimigos, viu aí, fica a dica aí, ó, quem aparece na live só para mandar uma coisa idiota, ser bonito, tá ligado, totalmente à toa, opa, de noite não tinha que fazer uma parada aqui, gente. Tchau. Bom, acho que tem que adentrar ao castelo, né. Vamos lá, né, gente. A duquesa. Parabéns-se, você veio, Arizen. Oh, isso é glorioso, mais glorioso. É, mas, desculpa, senhor, desculpa-me as ramblinhas de uma irmã de uma irmã de uma irmã estranha. É só... A solicita de ver você é uma coisa rara, viu? Primeiro, em todos os meus anos com ela, na verdade. Eu acredito que você entende a delicade da situação. A milady é uma mulher marromada, eu não vou me lembrar. Não, os paus não podem entrar aqui, mano, não vai dar para mostrar o pau para ela. Zaza... O jeito não é... Não é bem quisto aqui, velho. Não, essa aqui não é a princesa, a duquesa ainda, ela é a loira, né. Essa conversa poderia ser distorcida se descoberta pelos outros. Oi, caminhe lentamente, Arizen. E tenha cuidado para deixar ninguém encontrar você visitando as cães milady. Ai, ai, ai... Pode seguir para cá não, né. Nossa... É lá em Simão, será? Eu nem sei se podia estar aqui à noite, cara. Cara, como que eu chego lá? Pera aí, deixa eu desligar a lanterna. Pera aí, deixa eu desligar a lanterna. Acho que não vou pisar não, né. Tem uma escada ali? Acho que deu certo. Ou será que ela tá... Assim, mas ela queria ver o Zaza, na verdade, né. Porque o Zaza que é top, tá ligado? Vou pôr para fora. Ah, tem um óleo aqui. Se quiser passar um óleo de peroba, né, antes. O Malakias. É foda, hein, gente. Nem foda. Nem foda. Caralho. Que? Nem foda. Ah, o menininho ali caguetou, velho. O... O Heitor, cara. A porra, mano. Chegou o boi, mano. Chegou o boi. Oh, não se preocupe. Não, não. Eu não vou pôr para a presidência do Ducal. Eu permaneço estando assistindo o guarda, senhor. Para sua proteção, claro. Meu Senhor Edmund, você teria mencionado que você está vindo. Eu poderia ter se vestido mais finamente. Meu Senhor! O que é isso? Que horror! Caralho, que porra é essa? Acho que ele está confundindo. Ah, ele é babante. O que é isso? Meu Senhor Edmund. É algo... O que o diabo? Leonor, me desculpe. Eu estava errado. Eu vou voltar para o Norte. É, gente. Acho que... Não vai rolar, não. Desculpe! Eu estou desculpe! Vá para os aposentos da Doqueira. Sobe a cobertura... Cuidado... Tome cuidado para evitar descobertas. Vamos aí. Tá. Tentar salvar ela, né? Mas aí a gente vai se complicar. Mas é que ele está doidão, né? Nossa, será que é alguma doença, mano? Vai deixar ela ser estranha. Não é porra. Acho que não. Está vendo as alternativas. Acho que ele nem vai lembrar da gente. Caralho. O que eu... E agora para explicar isso, hein? Isso não é... Esse maluco maluco me desculpeu a desculpeza, que eu nunca pagava por algum lugar. Ele entrou na minha sala. Estava terrível. Estava terrível. Esse commoner deve ser feito para aprender, sire. Dê-lhe um gosto do Lash, e deixe-lhe no domingo. Feste. Feste, eu sei que você está lá. A senhora está errada. Eu nunca iria violar a privacidade da sua graça. Bem, se você iria violar a sua privacidade. Oh, Rook. Nenhum dos seus japoneses, ful. Desculpe os deuses. Tenha esse vilão removido. Acho que o rei e o duque aí não está acreditando nisso aí, não, velho. Pô, eu estava achando que era uma secundária isso aqui, mas isso muda muita coisa, né? Será que era principal, velho? Bem, agora. O que nós somos? O amigo da duchessa, se deslizando para uma chave para uma copa de café. Deve ser um café bom. O que é que virem todo esse caminho, em uma noite morta? Ou, talvez, você busque reforçamento de uma forma diferente. Como se tornando as peças com a própria filha da própria Graça. Pô, tá sem deixar ela morrer então, né? Aí, ó. A ideia inicial estava certa, ó. Tudo isso não está em negócio, depois de tudo. Eu acho que não tinha muito o que fazer ali, que aí os dois iam se lascar, né? Aí ela fala, ah, pelo menos só um se lasca, ó. Ai, meu Deus, assim. Ai, gente, não, pô, não era, não era a intenção dela. Aí, gente, na verdade, ela gosta da gente, ó. Tá perdoada, ó. Vou dar dez ovos de presente, o quê? É, a bigode tá intacta. Uma linda história de amor, gente. Caralho, que tamanho da chão. É, gente, mas aí... Cara, eu caguei o jogo, gente. Achando que era uma quest secundária inocente, tinha coisa pra fazer ainda pro Duque. Eu nem reportei, cara. A missão... A gente foi lá matar o grifo, velho. Foi tudo em vão, mano. Você não pode usar itens ou mudar de equipamento nas masmorras do castelo, com poucas exceções. Eu caguei o jogo do lado. Sabia. Acho que eu fui moleque. Tá ligado? Dá pra passar... Dá pra voltar ainda? Olha o começo do Neon 1, velho. Acho que eu caguei o meu joguinho, gente. Ué. Onde diabos eu tenho que ir, mano? Não entendi, não. Entendi, não. É só vazar, né? Por aqui, dá? É que eu vou acabar subindo, velho. A gente vai dar merda subir aqui, na moral. E aí, logo pro portão, tá ligado? Mano, não sei nem pra onde eu tô indo mais, velho. Eu vou direto pro portão lá, principal, e sair fora daqui. Vamos sair fora daqui dessa bosta. Ai, caraca, velho. Na moral, velho. Você não esperava, não, gente. Você se desfecha da missão, tá ligado. Curinha, curinha. Eu aprendi o que fazer nessa questão. Oi, e aí, gente? Pera, é... Meus equipamentos, velho. Ah, tão aqui, pô. Esse aqui vai ter que pegar em algum lugar e tinha deixado pra trás. Olha esse de ninja aqui. Esse de russo. Fora que esse aqui já toma os dois, né, velho. Ah, esse aqui. Vai ter que trocar a roupa, velho. Pra poder pegar... A diferenciada aí, tá ligado? Então, Zaza, cadê? Zaza vai me dar um sermão aqui, velho. Eu ofereço meus maiores regretos. Você já passou por um trabalho, Zaza. Eu ofereço meus maiores regretos. Eu acredito em que o inocente do meu pai surgiu. Por favor, por favor, me ajuda. Você está consciente da minha ajuda? Esteja preso, que nem eu, ó. Ah, sei lá, né, como ficou nossa relação com o Duke, bô. Ah, ele já foi preso, já, velho. Parece um dedão, né? Você aí, você é um desastre? Tem tempo ainda antes que o meu trabalho tenha decidido. Pera, arrangue para o meu acusado, como você puder. Se você me ver por essa chuva, eu vou vender para você, por custo, por o resto dos meus dias. É uma obrigada, né? Agora, vá e peça para dar um fim a essa farça. Eu estou orgulhoso de se derrubar dessa confinamento. Por favor, senhor. Não sei se isso aqui faz parte, tá? A missão ainda de investigar o cara está aqui, né? Metade do tempo já passou. Dias restantes, dois. Eita, tem tempo, mano. Ah, rapaz. Calma aí, que aí fudeu, né? Oh, caralho. Dentro da igreja ali, coisa, né? Então, eu espero, senhor. O que? Forneval stands trial? Tis a pena. Em verdade, o cara foi profligado. O cara foi profligado. O cara ganhou ele enviado e enviado em igual partes. Mas ele não foi o tipo de cara que vê profligado em as fortes fortes de outros. Eu vou adicionar meu nome à petição. Eu vou prestar que sua inocência tenha provado. Tá, temos dois dias para pegar mais evidências, né? Parece que... Aí tem uma ali que está bem onde ele está, velho. Aí eu não sei se conta alguma coisa ali. Deixa eu ver os outros. Oh, meu Deus. Os outros... Vai estar para fora do castelo, é isso? Ou lá dentro do bagulho? Ih, rapaz. Não sei, né? Se a galera vai querer ir lá dentro, né? De novo. Tá meio perigoso aquele lugar, né? Então, salvar aqui, rapidão. Ah, mas não sei como ficou agora a nossa situação, viu? Acho que teria aqui a... Fá com aquele... Aldo, não sei. O cara, o braço direito lá do Duke. O cara que faz os... Negócio do Duke lá, né? Pra ver então, né, mano? Como tá a situação aí? É, vamos voltar aqui. Espero que os caras não levem a gente para a forca, tá vendo? Ih, olha lá. E aí, galera? Ué, eu não estou entendendo nada. Bem-vindo, senhor. Então, o Griffon está derrotado. Brasileiro, relívio. Todos que caminham as ruas de Grancis vão restar mais fácil por isso. Ah, está tudo bem. É bem-vindo, também, para o trade. Você e os outros que lutaram têm meus agradecimentos arrependidos. Mano, aquele maluco mini Zaza ali, ó. O Zazinho? Suspeito demais. Você está para ver eu para as suas atividades. Eu falo por sua graça. Pule, faça sua escolha, senhor. Eu pedi que você procurar evidências materiales. Testamento. O inquest tem apenas alguns... Então, eu vou pedir mais. Eu falo por sua graça. Pule, eu pedi que você procurar materiales... O inquest... Bom, você trouxe aqui. Tem... Você está para o peito. O inquest tem... Ah, não sei... Ah, o que é que tinha ali? Espera aí. Explicação do interruptor. Ah. Ah, estou entregando tudo aqui. Não sei, né? Vamos ver se vai dar certo isso aí. Ah, tem bagulho que incrimina e tem que escolher? Porra, aí é foda, gente. Olha, é que eu não li, né? Tinha que dar para ler, será? Tu junta tantos que inocentes, quantos que incrimina. Aí, escolhe. Pô, e se entregar todos? Aí, o cara decide, né? Espera aí. Deixa eu voltar então aqui, que eu quero ver isso aí, velho. Ou será que salvou ali logo depois que eu entreguei os bagulho? Bom, do padre lá, parecia ser de boa, né? Ih, rapaz. Já era, hein? Ah, não. Está aqui. Petição assinada pedindo a absorvição. Uma lista de presentes de um rico benfeitor. Algumas das notas implicam que os presentes foram comprados para lavar moedas ilícitas. É, então. Uma petição assinada pedindo a absorvição. Não, 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 não. É, tem duas aqui que... Mas é tipo uma petição, né? Não prova nada. Ah, achei que era só item de... Só entregar, tá aí, as bagulho. Pô, não sabia não. Desculpa, mano. Será que tem mais alguma para a gente pegar? E ali a gente entrega, né? Quando você pensou que o teste é? Oxe. Aqui a gente só conversa, acho que não pega mais nada. É, eu nem sei se ele é inocente ou não, porque ali está um negócio que está provando que ele fez umas lavagens, então não tem que deixar ele se ferrar, não. É, acho que é só entregar mesmo, né? Cadê? Não sobrou mais nada. Não, tem um negócio para sair. Por que eu sairia daqui? Por que eu sairia daqui? Espera aí. Vou sair do local para ver se tem alguma coisa para fora ali mesmo. Vou usar isso aqui. Eu sei que estou do ladinho. Deixa eu ir ali na... Ah não, está para lá, para fora mesmo. Porra, é, o pergaminho não está amarelo, né? Que nem as caixas do Resident Evil. Eu não vejo. Minha galera reclama das caixas amarelas, está vendo? É por causa de gente como a gente, assim, ó. Que não enxerga os itens. Parece tudo que é só item do cenário mesmo, né? Ah, está nas catacumbas. Vamos ver se vai ficar a mesma corzinha. Não, para fora. Hum, hum, hum. Ah, tem um caminho para a gente fazer aqui, ó. Vamos embora. Aqui é bom, né? Para pegar por causa da estamina, né? Nós podemos encontrar altos de uso aqui, Mastro. Eu sugiro que nós procuramos. Que brilhante de arco, e tão rica em recursos. Um sorcerer, um mestre. Traste-se vigilante. Nossa, olha o tanto que isso aqui, Mastro. Que brilhante de arco. Não vai ficar forte. Pense bem antes de atender. Não vou conseguir. Que brilhante de arco. O que você pode é por causa da estamina? Eu não consigo não, eu posso não me descer o mesmo jeito. Estou envolvendo, Zaza. Eu não entendi sua raiva. Estive em casa. Ei, eu estava cansado. Espera, não, Zaza. Eles não foram expostos depois de uma grande peça. Como foi depois de uma peça? Nós não tomamos tempo, precisamos de atingir. Nossa, não tirou nada. Eu só atirei morto-vivo. Vida, é. Eles foram expostos depois de uma grande peça. Não, não. Não, não. Não, não. O ataque em rápida sucesso. Caraca, velho. Não perde vida. Toma assim, olha. Boa. Agora o Zaza encantou a arma. Agora vai. Não, não. Cuidado depois de uma peça. Veja uma abertura, então de uma peça. Você está querendo se esconder, né? Mas você não consegue se esconder no meu arco, não, filho. Você não consegue se esconder no meu arco, filho. O que é isso? Esquece o que eu falei, gente. Pelo amor de Deus. Espera para abrir uma peça. O que é isso? Eu tenho uma armadurinha ali, ó. Vem aqui! Eu vou começar com a sua ameaça. Não deixe o medo manter você de volta. Cuidado, Zaza. Não deixe atingir escondido. Atingir enquanto eu toque! O que é melhor que o diabo acertou? Defeatando a cabeça do Espírito 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 do Espírito. A cobra acabou. Estou confusado quando eu toque! Informação! Estrela! O Espírito está silenciado! Estrela! 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 Eu vou pegar isso. Boa, Azaza. Minerar, tem que minerar. Cara, como que eu chego naquele diabo de lugar, velho? Não vai me dizer que eu tenho que entrar aqui? Caralho, tá difícil, hein, de chegar no local, velho. Cadê? Onde que é? Cá. Ai, mantido bandido ali, velho. Cá. 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 Morre, capeta. Eita, mais. Cá, vai botar uma roupa? Cá. 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 O Zaza tava precisando mais cura do que eu, né? Oh, boa noite, Azaza. Sorcerer. Espera uma abertura. Onde, mano? Tchau. 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 Foi um golpe muito profundo. A ataca em seguida rápida. Aí, a entrada da caixa. É, então Acho que não vai ser por aqui, não O bagulho ficou pro lado de fora Vai saber onde que vai dar esse treco aí, velho Na moral Pera aí Continuou por aí, não Mas seria interessante, né, dar uma zoiada aí Mas talvez a gente tenha que vir aqui de qualquer jeito É só seguir na trilha Mas parece que não chega nunca Só vai dar a volta De qualquer forma, um dia a gente volta aí Tá, vou continuar seguindo a trilha, então E ali, acho que não vai dar, não Ih, rapaz, pior que seguindo a trilha Olha lá, tem ali na frente, hein Pior que é o do cacepete É só ficar batendo o cacepete ali De boa, direto Que caem as armaduras dele Ou tem, tipo, escalar e bater em algum lugar específico Bicho da Aquelas medalhões lá Que a gente atacou, tá, né Fecha pra todo lado Caraca Caraca Pouco de vida Era pouco mesmo Não, eles estão mantendo a vantagem Eu estava perto Cadê a Duneda, velho? Nem fudendo que ela caiu e morreu Ok, estou no meu caminho Ah, não Está ali, pô Ai, meu Deus O que você está fazendo aí, mulher? Ah, conseguiu voltar Nem vai cair, nem vai cair Vai, cura geral aí Ah, é um inimigo É que ela está precisando de ajuda Você também, Zaza Tá louco Ah, Zaza, não Você precisa curar nós, Zaza O Zaza não consegue castar o bagulho, velho Coitado, mano Deixa que eu cura então, vai Tem um aqui que cura bastante Cura bastante, velho O Zaza tem aquele Água mineral lá, mas Não usa Caralho, usei duas vezes sem querer Vamos ver se o Zaza vai levantar sozinho mesmo help me O Zaza é cru medium Olha lá Zaza? Vivi sobre a acertação ... Hmm, probabilmente eu boto Radio Não tem jeito, mano Zaza está com a sound Eu posso levar muito menos Contra o monstro Eu continuo com a ouca Nossa, Zaza caiu lá na PikPi, velho. Eles não precisam se expulsar depois de uma grande estrada. Não, eu coloco a vantagem! Vem aqui, vem aqui, cura-me. Eu estou no meu lado. Eu não posso prestar armazenamento. Vagabundo? Gaste bicho aqui, ó, vagabundo. Oh, meu Deus do céu, o outro me acertou aqui, cara. Vê que o Zaza curasse aquele restinho ali, mano, mas tudo bem. Por favor, me ajude! Eles podem pegar o descanso! Ele evitou! Cadê a Duneida? Ah, foi lá pra baixo, velho. Sério, velho. Tem que descer lá pra ajudar, velho. Nossa, esse pinhasco aqui tá foda, né? Caralho, velho. Ué, caiu, velho. Será que se eu descer aqui, será que eu consigo deslizar, velho? Não! Achei que ele ia deslizar que nem o Geryl de Rivia, velho. Mas não. Ah, é. Tem que salvar a Duneida, pô. Ela não levanta sozinha não, que nem o Zaza. Pronto. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos voltar lá, velho. Pô, é foda, né? Ficar naquele penhasco ali, cara. Ficar caindo? Porra. Ficar junto aqui, gente. A gente consegue enfrentar lá, velho. Não precisa não, Zaza. Eu fico aqui, ó. É, lascou, velho. Tá louco. Vamos voltar lá. Mas ficou bem mais treta porque tá de noite ou porque a gente tá sem a Renata? Que ela é ingrat. Escolar. 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 Espera uma aberta. Toma! Passou, Zaza! Ah, tudo isso pra tentar inocentar aquele cara lá, que eu nem sei o que que ele vai encontrar ali, tá? Mas creio que é pra ajudar ou errar de vez o velho lá, né? Pô, a gente tem que tomar cuidado com esse penhasco, maldito bicho... O Ciclope fica derrubando a gente. Tente passar correndo por ele e tentar por um lugar mais de boa, velho. Fica derrubando meus pau, pô. O Ciclope está em ordem, como você deseja, mano. Estou no meu caminho. Olha lá, o vagabundo ali, ó. Pode dar uma tacada daquela ali, arregaça o povo, mano. Aqueles lá embaixo. Taca lá embaixo, vocês viram como dá ruim, né? O Ciclope pode derrubar. É como o espaço aberto está começando a chegar e te levar. Nossa, aqui dá bastante dano no bicho, né? Tenta, tenta. 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 Tenta, tenta. 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 Uma defesa mágica, isso aqui. . eu tô pedindo totalmente vigor de uma pessoa de se esgotar por um período nossa parece bom isso aqui, olha aí, e aí agapiii não, pera, o que? nem sei se inscreveu ou não, apareceu o alerta, ah, deve ser aquele bagulho doido lá valeu gold, valeu the less, tamo junto mano, e aí, quando vai ter o the less? só tem um desse aí mano, parece importante oh, ele não, ele não acaba a estamina, é isso? o pior que o bicho tá vindo, não pode não, eu tô ligado, oh ai meu deus, o leitão, um vai, não vai não, olha lá onde o Zaza tá, vai cair ó, vai cair gente um deus brimbo nossa, eu tenho deus viva-nos dê pra nós morreu que aquele monte de bandido está atrapalhando demais e tá aqui ó achei fácil e aí o que nossa de noite os efeitos da top né da flecha aí a escuridão Os bandidos armados estão arrependidos. Põe o counter depois que eles caem. Eles estão deixados expostos depois de um amigo caem. É uma perda complicada. Eu vou explodir você. Espera, eu não triumfo. Eu vou em uma vez. Se você gostou. Este caos é um caos que desce agora. Estes bandidos não vão falar com eles. Obrigado por ir muito mais. Para ativar o treco. Vou deixar um cristal aqui. Para ativar o portão. Para ativar o portão. Cara, era para vir para cá mesmo, mano. Para chegar lá naquele local, gente. Caraca, mano. Eu não sei o que eu faço aqui, não. Cara, estou quase voltando lá, velho. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. onde eu estou me enfiando. Essa aqui é a verdade. Ele está muito escuro. Eu não sei como chegar lá, velho. Objetivo. Espera aí. Aqui. Ainda estou. Eu estou. Está louco, cara. Bem que eu sou, só ir de manhã. Vai só passar um tempinho, né? Porque eu acho que daqui a pouco vai amanhecer. Vai, não? Cara, tô muito perdido aqui. Tem que descer daqui mano. Não sei se faz parte da missão né, tá aparecendo ali, sei lá o que eu tô fazendo mano. A camisola de uma dama. Olha, que viagem. É um lugar só de mulher mesmo. Eita porra. Nossa, ficou pistola porque eu esbarrei. Caralho. Toma aquele lugar lá da boa, arrumar aqui lá. Caralho, não é possível mano. Eu vou restaurar sua saúde. Espere. Você não quer morrer né, fazer o que? Eu respeito essa opção. Ah, eu vou gostar disso. Eu aprendi uma nova maneira de lutar melhor. Eles mantêm a vantagem. Mataram o Zaza velho. Cadê o Zaza mano? Ah, tá ali velho. Pior que eu nem consegui abrir o portão velho. Top. Pior que a do Neido tá passando mal. Caralho. Quanta gente, meu Deus. Pior que a do Neido tá passando mal. Partilha a captiva de punta antes de me. Vem pra cá, velho. Não! Me mantem a vantagem! Espera por uma abertura. Eu vou ouvir suas ruas. Vamos ter que invadir e matar em geral mesmo? Caraca! Não era a minha intenção, né? Mas... Nossa, a Donate tá como, né? Passando mal. Uma lada perto. Vamos desenhar uma lanta e ter uma olhada. A refresca está em ordem. Deixe-a para nós. Nossa senhora! Eu vou ouvir todas as ruas para lutar suas ruas. Não! Eles mantêm a vantagem! Eles estão deixados expostos depois de uma grande ataque. Acabou! Eu vou restaurar sua saúde. Espere-se. Rapaz! Eu suspeito que vai ganhar um pouco aqui. Uma luta antiga antiga, para ser certeza. Quem pode dizer apenas quando foi construído? Ou ficaram pistolas porque eu roubei os baús? Ai, velho. Parece que há mais de uma maneira de lidar com bandidos. Queria abrir o portão, mas... Caraca! Está muito escuro aqui, eu não estou conseguindo enxergar, não. Esse portão foi construído por um duque antigo. Eu acho que é worth investigar. Onde será que eu vou aqui para abrir o portão? Aí já fica mais no esquema, né? Aí já fica mais no esquema, né? Ai, o que que eu meio que é aí, velho? Eu não entendi, mano. Caraca, estou muito perdendo essa parte aqui, tio. Caraca, estou muito escuro aqui. Aqui está o lado de dentro. Então... Desce aqui e ainda continua o lado de fora. Olha. Foda. Aqui é o lado de dentro. Cuidado que você não cai. Cuidado que você não cai. Nossa, para que comer que é isso aí, velho? É, sei lá aonde que vai achar isso aí, mano. Alguém tinha postado, mas não lembro por que não. Bom, mas a gente passou pelo portão aqui, né? Eu devia pegar a pedra ali, velho. Na moral. Eita, porra. Caraca, o que que é isso, meu Deus? Caraca, o que que está acontecendo, gente? Eu vou restaurar a sua saúde, velho. Que loucura, velho. É, olha os perigos da noite, eu acho. Que odor que queira. Vai evitar todas essas desgraças aí, velho. Essa fogo tem a nossa espécie. Isso deve ser o trabalho da mágica mais escuridão do céu, velho. Caraca, tem até uma quimera doida aqui. E aí, vou tentar evitar. Acho que a gente consegue até matar, né? Não, mas está todo mundo fraco, velho. Muito bem. Os atacos servem bem em espaços abertos abertos. Algumas beijas ainda restam. Deixe-o para mim. Para onde que eu vou agora? Caraca, estamos chegando em outro castelo aqui, velho. Caramba. Droga, pior que eu deixei a pedra lá para trás, né? Caraca, estou dentro de uma água, velho. Meu Deus, não estou enxergando nada. Onde que eu estou, gente? Socorro. Estou enxergando porra nenhuma aqui. Tá, mas acho que por aqui vai rolar. Nossa, que diabo é isso? Meu Deus. Não, fodeu. A gente precisa muito descansar, velho. Estou preocupado de passar o dia, tá ligado? A gente precisa acelerar para fortalezas. Espero que seja um lugar amigável aqui, velho. Ih, estamos meio de batalha. É amigo aqui, gente? Como você deseja, mestre. Eu vou ir de uma vez. Acampamento é amigo, é amigo. Caralho, tudo para falar com esse mano aqui? Um inquest, eh? Jogos. Eu abro a diversão. Eu sei que é improprio dizer o que é, mas você não vai denunciar o trigo de atingir o julgamento. Mas é o trigo raro que não é decidido antes de começar, se a verdade ser dada. Provações são facilmente falsificadas. Testemunho ainda mais. Tem sempre alguém com a causa de querer um resultado ou outro. e o modo de garantirá-lo. O que me traz a um negócio muito especial para você, amigo. Reis do afetávito para vendas em garantias de gastos. Eu tenho declarações de desculpa ou inocência. É, mas tipo assim, o que a gente já tem lá, será que já não é o suficiente, não? Eles sempre vendem bem quando há um inquest. E por que não? É uma coisa que comprar um homem de desculpa. Se você tiver perdido o resultado do trigo, você seria um... Eu vou desaviar o que nunca falamos, se perguntar. Comprar uma declaração de inocência. Não, acho que o que eu já tinha já era o suficiente, não é não? Eu vou comprar aqui. Eu não sei se, tipo assim, se a gente inocentar ele, eu acho que ele vai ter um amigo, né? Digamos assim. E lembrem-se, eu tenho mais com esse Kemp. Porra, vim tão longe assim, eu acho que eu já tinha... Já tinha o que era o suficiente, né? Eu faço certeza. Qualquer tempo. Vou aproveitar e pegar outro Companhia aqui. Acho que três provas já decide. Ah, tá. Precisa de três para cada lado. Entendi. É, do Neida... Ah, ele tá evoluindo com a gente ou o Donald tá jogando? Porque eu acho que era o level 80, né? Ah, deixa eu ver um negócio aqui. Ah, chamei lá o Ayla agora, que é... Pra ser, entre aspas, uma evolução do Zaza. Essa fortress é suposto para proteger o Grancis do dragão. Ele não parece muito sólido. Ah, vocês não sabem como que faz para aparecer o nome do Zaza lá? Sem ser o pau, velho, o apelido que escolheu no início do jogo? Ou não podia ter escolhido? É, como assim, Davi? O julgamento do quê, tio? Bom, vamos voltar pra lá então, gente. E ver o que que acontece. Depois eu vou ter que pegar essa pedra que tá aqui perto também. Será que esse julgamento rola de noite? Será que esse julgamento rola de noite? Será que esse julgamento rola de noite? Tá, então três por um lado, três por outro, vai ser definitivo então. O nome do pau muda no menu principal, eu acho. Tá, vou tentar depois. Pessoal, essa área se sente completamente diferente. Bem conhecido, senhor. Cara, eu fiquei meio cuncado, né? Que o bagulho lá da duquesa era... Sai de mesmo, mas não mudou nada, né? Não, não... Não, não... Não, não... Não, você está lutando. O caso que eu vim aqui de noite? Será que ele deve ficar aqui até de manhã, velho? Pô, e agora, mano? Será que tem como sair? Porque agora a gente não tem a chave, né? Da duquesa. Faça como você disse, em um pouco de coelho, você vai comprar sua liberdade. De não amor a coragem, e ainda não tem chave. Diga, mova. Pô, mano, eu preciso ter acesso lá, pô. Olha o cara lá das provas, velho. Os caras ficam me prendendo. É foda, mano. Tem mais o que fazer, pô. A verdicta se aproxima. A melhor preparação. Eu vou assim mesmo. Cara, ainda temos tempo, né? Deixa eu ver. Quase no prazo. Ai, meu Deus do céu, viu? Mano. Pô, assim mesmo. Humilde. Perdi cinco mil dinheiros, velho. Tá, vamos ver aqui, ó. Absorvição. Cara, ainda dá pra entregar os três de uma vez, não? Eu falo por ele. Faça o seu escolher. Eu pedi você de procurar evidência no teste de material que o inquérito teve. Tá, o forjado. Tá, o forjado. Eu vou ver que é submetido para a Corte. Tem tempo, senhor. Preste. Você é para ver o que eu falo. Preste. Eu pedi você de procurar o material, o inquérito. Bom, você trouxe evidência. Aqui, eu vou ver que é submetido para a Corte. Não há tempo, senhor. Ué. Será que aquele ali, tipo, falando que fazia bem para negócios? Talvez eu tenha entendido errado? Fale assim, faz bem para os negócios, não é não, 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 não. Mas de forma realista. Vai parecer elogio, velho. Cara, tem que esperar chegar a hora do julgamento mesmo. Cara, agora tô na dúvida se deu ruim, mano. É, eu vou passar o tempo, né, do jogo. Mas aquilo lá, do estrangeiro lá, era, pô, coisa boa, né? Só falta dar ruim o bagulho, né? É, sem ar, grande atar, nananã, mas pelo menos eu fico de bolha. Já vou dali, retinho, tá ligado? Nossa, coloquei aqui, voltei na pousada pra ver as habilidades, aí tem aqui o True Seeker. As flechas disparadas de arcos mágicos melhoram as capacidades de busca do inimigo. Caraca, dá pra deixar mais a embot ainda, então? É isso mesmo? Aí sim, hein, aí sim. Tem esse explosivo aqui que eu acho que vou querer ver depois, velho. E o Zaza, hein, mano? O Zaza tem de bom novo. Pra deixar o Holy mais Holy. Ah, esse aqui que eu não sei como que ele vai fazer, mas espero que ele faça. Ó. Hum, hum, hum. Nossa, tem mais um slotzinho aqui pro Zaza, né, velho? O Zaza tá brabo. O Zaza tá brabo? Ah, eu dou de curar debilitações e tem lá. Quando começar, os bichos começarem a envenenar muito, fazer esses treco aí. Vai ser top. Ah, deixa eu botar a roupa, né? Vamos equipar tudo de volta. Ai, ai. É melhor ficar com o cu juntinho mesmo, né, gente? Esse aqui... Camisola não dá pra botar, velho. Triste. Pronto. Vamos lá. Acho que agora, será que começa o julgamento, gente? Tô ligado, eu pego essas missões no quadro de aviso. Agora não sei se atualizou lá, né, mas... Já peguei, velho. Vários ainda tem muito a se preocupar, né? O pau tá proibido de entrar no castelo. Eu não posso entrar com o pau no castelo, gente. Bom, mudou aqui já o cenário, né? Vamos ver. Ainda não foi o bagulho? Não é possível, tava falando quase no prazo. Porra, falta mais um dia? Porra! Deia ter olhado, né, gente? Quando falo quase no prazo, achei que já... Porra! É. Ops. Passar mais um dia, então, né? Rapaz. Pô, vamos passar mais um dia, então, né? Ou será que vai ser de noite? No presente, parece que... Eu acho que o truque é um triunfo. Vamos melhorar. Ele tá preso aqui ainda? O cara vai ficar segurando ele ali? Pô, não tem uma cela pra botar, que nem botaram a gente? Os guardas não têm muito a se preocupar. Bom, pelo menos a gente não gasta estamina, né, correndo aqui na cidade. Isso é muito bom. Muito bom, muito bom. O armário está vendido em uma variedade de armas e equipamentos defensivos. Como você deveria comprar? Ah, essa vez apareceu ali, gente. Opa, é verdade, deixa eu ver aqui. O Fux até lembrou a gente. É, tem mais um, um novo. Ah, esse aqui é de escolta, véi. Porra. Isso aí... Ah, se bem que a gente acabou fazendo uma make sem querer lá, né? Deixa eu ir rolando, então. Ih, caralho. Ah, o julgamento vai ser aqui. Caralho, vai ser em praça pública. Ah, o julgamento vai ser em praça pública. Ah, o julgamento vai ser em praça pública. Ah, o julgamento vai ser em praça pública. Ah, eu não sei nem se ele era inocente ou não. Mas, enfim, né? Ele era? É isso. Nossa, que bosta. A nossa tarefa está feita. Deixe-nos reportar nosso progresso. Ah, que merda, tá ligado? Nossa, bem bosta. Achei que ia ter um julgamento. Galera vaiando, xingando. Ia ter gente acusando ele. Gente defendendo ele. Ia estar o duque, a duquesa, o ádolo. Ah, o dolo, sei lá, como é o nome dele. Nossa. Aí nem falando com ele, tá ligado? Talvez ele esteja aqui dentro, né? Ou não. Um julgamento, não? Uma execução, ué? Ah, sim, pô. Um julgamento. Tem testemunhas, tá ligado? Gente acusando o cara, gente defendendo. Presença do... Do duque ali, que ele era... Cara importante. Eita, é, as duquesas também. Pra gente fazer companhia. Eita, 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 foi bem meh. Opa. O sábado de Fordeval, o sábado de Fordeval, o sábado de gris, o sábado diferente do negro. Mas, um sábado, nada menos. O treino foi verdadeiro. E, assim... É, eu fiz o meu trabalho. Quinze mil XP. Porta. Bom. Tá, vamos ter que ajudar a Mercedes, vai ter outro. Mas... Isso vai ficar pra próxima vez, gente. Por enquanto, é isso. De... Dagrão, cachorro, dog. Não. Nem. É, não, não. Posso sentar aqui, namorado? E... Ser preso de novo, tá ligado? Gastar mais cinco mil. É isso, gente. Obrigado por aprender de vocês. E depois a gente continua, hein?